Muito boa tarde galera, Marcelão da XJ aqui mais uma vez aqui diretamente da garagem da Yamaha Hoje vamos fazer aqui um testezinho um pouquinho diferente pra vocês Vamos trazer aqui pra vocês essa MT-07 aqui da hora do meu camarada Bernardo Tá aqui ele aqui ó, Bernardo do canal Berna MT-07 É isso aí, valeu irmão Aí ó pessoal, pra quem queria ver ó Esse daqui é um Willemade da Fire Tongue, ok? Que tá, ela tá equipada com ele E vamos fazer aqui o teste dela, de aceleração dela, beleza? Então agora, em primeira mão pra vocês É claro que vocês já viram muita coisa no YouTube por aí, entendeu? Mas você vai ver uma aqui agora com essa MT-07 aqui do Bernardo Que liberou pra gente fazer um testezinho Vamos botar aqui no neutro Aí, agora sim Já tô aqui com o gravador na mão Só pra mostrar pra vocês, beleza? Aí ó Olha o pique aqui, como é que tá alto pra caramba Tem que baixar aqui, porque senão ele estoura Igual que eu fiz da R3, pessoal Eu vou capturar aqui o áudio com o gravador profissional, entendeu? Pra poder o áudio não estourar e ficar alto normal Mas sem estourar, beleza? Vamos dar só uns 3 mil giros nela Aí, tá sentindo a pressão, né? Firetong wheelie made, hein? Sentiu a pressão, né? Vou chamar de levinho Só pra você poder ouvir agora, hein? E aí, sentiu a pressão? Deu pra sentir a pressão? O que é que é o MT-07 aqui Com o Firetong wheelie made Vou falar pra você, hein? Não tem pra ninguém não, viu, galera? Faz tempo que eu queria fazer esse vídeo na MT-07 Já fizemos aí da MT-09 Da R3 também tá feito MT-07 Vem aí em breve O da XJ6, beleza? Agora vamos fazer o vídeo dela andando na rua Vamos dar uma voltinha aqui no quarteirão Só pra você ver como é que é o barulho Que entra aqui Pro microfone, beleza? A embreagem tá... Tá boa, tá boa Se você quiser, muda aqui, ó Não, não, pra mim tá boa É isso aí, galera Olha o ronco da bicha, hein? Muito gostoso o ronco dela Aqui o cara ouve, viu Aqui o cara ouve, viu Não tem conversa, viu É isso aí MT-07 pra vocês Equipada com Willi Firetong Aqui o cara ouve, viu Bernardo, valeu, brigadão aí Esse é o Bernardo da MT-07 E é isso aí, pessoal Mais um vídeo pra vocês Marcelo da XJ aqui Um abraço a todos Até o próximo vídeo